Salve galera, dando continuidade aqui a nossa expedição, nos deparamos com um engá, mais um engá né Paulo, coisa feia, e qual que é esse, só tinha duas frutinhas? Cara, esse é o engá costela, costela de cor covada, alguma coisa assim, não lembro ao certo o nome dele, eu não me engano, se for esse aí, talvez seja enga cor de estípula, também não tenho certeza, é planta nativa certamente né, do Rio de Janeiro, ah legal, a gente abriu um aqui, o chulé vai mostrar em bloco para vocês né, e é, Um engá, não vou dizer que é o melhor engá que eu já comi, mas também não é o pior não né, tem alguns seus atributos, tem sim, ele é, bem flocado né, sei lá qual é o termo, o nome desse, desse tipo de, desse arilo aqui, e, um docinho de fim assim né, a hora que você começa a chufar ele, ele não tem muito sabor de nada, Mas a hora que chega no fim, ele tem um, um docinho bem gostoso, e, é isso aí, mais uma curiosidade né, pena que tem pouca fruta, ele tá com algumas flores, e sorte que a gente achou essas poucas frutas né, Sim dá para mostrar para vocês, compartilhar com o pessoal, compartilhar com o pessoal, exatamente né, e compartilha aí com seus amigos né, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, e vamos caçar mais frutas, Vamos levar essas sementinhas aqui para plantar elas, beleza, até já!